A escoliose degenerativa do adulto é uma doença caracterizada por uma deformidade angular na coluna e em indivíduos esqueleticamente maduros. A principal característica do desvio é a presença de uma curvatura tridimensional com a maior deformidade no plano lateral do movimento, o que lhe confere a aparência de um C, no caso de uma só curvatura, ou de um S, quando existe mais de uma curvatura. Geralmente a patologia submete a coluna lombar e tem sua origem na degeneração dos discos da coluna, fato ocasionado pelo envelhecimento ou doenças osteomusculares. A perda da altura discal, e com isso, do seu papel estabilizador, ocasiona uma sobrecarga na coluna posterior, contribuindo para a deformidade progressiva da coluna. O desenvolvimento da escoliose degenerativa no adulto também pode ser relacionado ao encurtamento da musculatura paravertebral, tabagismo, obesidade. Herança genética, desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e alterações do equilíbrio e mobilidade na velhice. Sintomas. Diferentemente da escoliose em crianças e adolescentes, a escoliose degenerativa no adulto é acompanhada de dor. A dorsalgia e lombalgia são provocadas pelo desgaste e alterações nos discos e vértebras da coluna. A ciatalgia, dor irradiada ao longo do curso do nervo isquiático para os membros inferiores, e também a braquialgia, dor irradiada para os membros superiores, podem ser sintomas da escoliose degenerativa no adulto, também por causas relacionadas à compressão dos nervos pelos discos vertebrais e lombares. A perda de funções neurológicas e, com isso, de sensibilidade e movimentos nos membros, também estão relacionadas a essa situação. O sintoma mais evidente é a deformidade da coluna, que pode ser progressiva ou estável e provocar alterações na marcha e desequilíbrio no tronco. Diagnóstico. O diagnóstico da escoliose degenerativa no adulto baseia-se no exame clínico minucioso, com o paciente de frente, de costas e de perfil. A radiografia panorâmica da coluna é um exame fundamental para o diagnóstico e classificação da doença. Casos específicos podem exigir exames como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética para avaliar a integridade dos discos da coluna. Compressão ou pensamento dos nervos, calcificação ou fraturas nos ossos. Tratamento. A idade do paciente, o grau e padrão da curvatura, as características da deformidade e a intensidade da dor são determinantes para o tratamento adequado. Pode ser necessário fazer cirurgia, quando ocorre limitação em atividades de vida diária, dor, sintomas neurológicos, confirmação da progressão da curva e falha do tratamento conservador, que consiste em fisioterapia, alongamentos, reeducação postural e medicamentos analgésicos ou anti-inflamatórios. Estudos apontam que o tratamento cirúrgico em pacientes com escoliose degenerativa tem melhores resultados do que o tratamento clínico, tendo em vista que a qualidade de vida, dor e menor possibilidade de agravamento do quadro, tornam-se mais evidentes estatisticamente. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.